Estilhaços de vidro no asfalto da rua Plácido de Castro por volta das duas da tarde de uma quinta-feira indicando que aconteceu um acidente de trânsito. Sadi e Jaqueline em seus respectivos veículos foram os envolvidos. O veículo Fiat dirigido por Sadi vinha aqui pela Pedro Tomasi e não sentiu a presença de nenhum outro carro, seguiu. E aí o veículo dirigido por Jaqueline vinha aqui pela Plácido de Castro e acabaram colidindo e o carro, um Renault Logan, bateu no poste aqui na esquina das duas ruas. E em comum entre os dois motoristas está a sensação de que depois do asfaltamento da Plácido de Castro o local ficou bem mais perigoso. Uma hora e meia depois do acidente a RGE ainda trabalhava para ver a situação do poste e da rede elétrica. A fiscalização de trânsito foi até o local auxiliar no tráfego e a Brigada Militar fez o registro do acidente. E a versão do ocorrido segundo os dois motoristas foi coerente. Sadi não foge da responsabilidade, mas alega não ter visto o carro de Jaqueline. É, eu subindo parei, visualizei a minha esquerda, tinha um movimento intenso no momento, visualizei, aí quando deu a abertura, visualizei o lado direito e não vi, não vi o carro e acabei chocando contra ele. Antes de bater no poste, o carro de Jaqueline rodopiou e ela não estava sozinha. Uma passageira sofreu ferimentos leves. Eu estava vindo pela Plácido, saindo do escritório onde eu trabalho, vindo pela Plácido em sentido A13. Aí o rapaz subiu essa, não sei o nome dessa rua aqui, ele subiu essa aqui e ao invés de ele parar ele seguiu reto. Ele pegou no meio do carro, o carro rodopiou e bateu no poste. Você estava sozinha? Não, tinha uma colega minha comigo. O que aconteceu com ela? Ela só bateu o braço, não foi nada grave. O SAMU veio, levou ela? O SAMU veio, levou ela, fez atender ela e levou ela. Mas está tudo bem? Tudo bem. Sadi mora na região da Plácido de Castro e Jaqueline trabalha perto do local do acidente. Eles conhecem bem a região e têm a mesma opinião sobre como era antes e depois do asfaltamento para os desfiles de carnaval. Eu sou morador aqui das proximidades, eu circulo diariamente por aqui. Por um lado ficou melhor, asfaltado, mas a questão de trânsito ficou bem mais perigosa agora. Para ter que retobar os cuidados com relação ao movimento, movimentação de veículos. Seria interessante ou semáforo ou lombada ou física ou eletrônica na sua visão? Na minha sim, na minha visão sim. Olha, eu circulo bastante porque eu trabalho aqui perto. E sim, os carros andam um pouco mais agora que tem o asfalto, tem muito movimento e é bem complicado. Na sua visão, precisa de algo ou semáforo ou lombada de alguma maneira? Eu acho que sim. Para ficar melhor, sim. Por volta das 13h30, o carro foi guinchado. Tudo encaminhado, sem vítimas fatais, mas fica a questão. A Plácido de Castro vai receber sinalização adequada e meios de reduzir a velocidade dos veículos e assim evitar outros acidentes? Coincidentes?